We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, like we used to do, we don't love anymore Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder pra vocês novamente a tag Adaptações Literárias, que é uma tag original minha e que eu resolvi responder novamente porque eu acho que já mudou bastante coisa desde a primeira vez que eu respondi essa minha própria tag E vamos lá pra esse vídeo não ficar longo Primeiro, melhor adaptação, o filme mais fiel ao livro Pra esse, eu escolhi, acho que eu escolhi até no primeiro vídeo que eu fiz, que eu respondi, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal Eu acho que é uma adaptação super fiel ao livro, é um livro que eu amo, é um filme que eu amo Não é o filme que eu mais gosto de toda série, mas eu amo, é super fiel e é maravilhoso, gente Eu amo, 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 muito, muito, muito bom Harry Potter é vida, né? Harry Potter é amor Dois, pior adaptação, o filme menos fiel ao livro Pra esse, com certeza, é uma série que eu gosto bastante, mas que os dois filmes que tem dessa série são super infiéis ao livro Que é Percy Jackson Como um filme até que eu gosto um pouquinho, mas como adaptação literária não foi bom É bem diferente mesmo do livro, eu gosto bastante do livro e gosto do filme como um filme, não como adaptação Se for pensar como adaptação, é muito diferente, não tem nada a ver Três, livro que leu por causa da adaptação Na verdade é o livro que eu estou lendo agora, que é o livro 3.000 metros acima do céu O Federico Mocha, não vou lembrar o nome do autor agora É um livro italiano que inspirou o filme Paixão Sem Limites, que é um filme espanhol Que eu assisti antes do livro, né? Assisti esses dias e já fiquei doida, eu fiquei de cara quando o filme acabou Eu falei, meu Deus, fui pesquisar coisas sobre o filme, isso aqui, vi que tinha livro, vi que também tem uma continuação Que vai sair outra este ano E eu fiquei doida, eu falei, meu Deus, eu preciso assistir o próximo filme Porque o filme acabou de um jeito que eu fiquei doida Eu falei, meu Deus do céu, por que, Deus, por que faz isso comigo? E eu fui ler o livro porque, tipo, realmente eu precisava saber o que ia acontecer Mas estou bem no comecinho ainda, mas é muito bom o livro, gente, muito bom 4 adaptações que assistiu mais vezes Com certeza, Orgulho e Preconceito, inspirado no livro da Jane Austen Eu já assisti, eu já disse várias, várias vezes Que eu já, teve uma época que esse filme passava todo dia na TV a cabo E todo dia eu assisto, todo dia eu assisto, não, todo dia eu assistia E de vez em quando eu sempre estou colocando ele no Netflix pra eu poder assistir novamente Sempre eu choro, é aquela loucura, eu amo esse filme Obrigado Eu amo esse filme, eu sempre assisto, sempre choro, sempre me emociono Eu amo 5. Livro que foi bom e com adaptação ficou melhor ainda Com certeza, Garota Exemplar, inspirado no livro da Gillian Flynn O filme foi inspirado no livro da Gillian Flynn Com o mesmo nome, Garota Exemplar Eu gostei muito dessa adaptação E gostei também muito, muito, muito do livro Eu gostei bastante do livro E quando eu assisti, eu gostei mais ainda Eu achei que foi uma adaptação muito boa E que mulher foda, cara, eu quero muito ler tudo dessa atuária Ainda não tive oportunidade, mas quero ler muitas outras coisas dela Porque eu amei a escrita 6. Atuária e atriz que foram perfeitos para adaptação Para atriz eu escolhi a Katie Bates Que fez a Annie Wilkes na adaptação de Misery, de Stephen King Que é o filme Louco, Obsessão Eu achei ela muito boa Ela é uma ótima atriz Apesar de eu achar que a Annie do livro e do filme são um pouco diferentes Porque a do filme é bem boazinha, gente Apesar das coisas que ela faz, ela é super boazinha Porque a do livro é uma megera, cobra, ela faz coisas terríveis Mas a do filme é um pouquinho melhorzinha Mas eu acho que é por causa do seu filme, para não chocar tanto Sei lá, por causa da época, eu não sei explicar Mas eu amei, eu achei que ela foi muito boa É uma ótima atriz E para homem, eu escolhi o, vou ter que ler o nome dele Não sei se é assim que se pronuncia Josh Duhamel Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele Que fez o Alex na adaptação de Um Porto Seguro Inspirado no livro do Nicholas Sparks Um Porto Seguro é meu livro favorito do Nicholas Sparks E eu acho que o Alex foi perfeito Tanto o Alex quanto a Katie Amei os dois, mas acho que o Alex foi perfeito Eu achei que ele se encaixou perfeitamente no personagem Achei que o Josh Duhamel Foi perfeito para o Alex Sete, a adaptação mais esperada Com certeza Animais Fantásticos e Onde Habitam Gente, eu sou da geração de Harry Potter Eu assisti os filmes no cinema Eu li os livros antes dos filmes Não todos, porque eu não li todos Com certeza Animais Fantásticos e Onde Habitam Gente, é de longe a minha adaptação mais esperada De todas, todas, todas Eu estou doida para assistir esse filme E quando começar a vender os ingressos Eu já vou comprar, porque eu quero ir na pré-estreia Eu quero estar lá, cedão para assistir o filme Porque, meu, eu vou chorar, sério Eu vou chorar que eu sou da geração Harry Potter Eu tenho uma paixão por Harry Potter Eu amo Eu lembro assistindo a partir do cara Da Câmara Secreta Eu lembro de eu ter ido assistir no cinema Diz a minha tia, porque eu era muito pequena Que a gente foi assistindo a minha pedra filosofal Então eu acho que eu assisti todos os filmes no cinema Não sei Mas Animais Fantásticos e Onde Habitam Eu estou esperando muito, muito, muito Vai ser muito foda, vai ser demais Vou chorar, vou morrer Vai ser muito bom Oito, livro com mais de uma adaptação Ou uma série de livros toda adaptada Eu escolhi um livro com mais de uma adaptação Que é o livro Menina Má Do William March Que é um livro que eu acabei de ler Gostei muito E ele tem duas adaptações Ainda não assisti nenhuma das duas Porque eu terminei de ler, tipo, hoje mesmo Então eu vou assistir só de noite Ele tem uma adaptação de 1950 e pouco Não vou lembrar agora Que as duas adaptações são chamadas The Bad Seed Que seria a semente do mal, né E a de 50 e pouco É com certeza a mais famosa Que as pessoas mais gostam Só que dizem que tem um final diferente do livro, né Eu não sei o que esperar Realmente porque eu não assisti E dizem que tem um final diferente Também tem uma adaptação Com o mesmo nome De 1980 e pouco Acho que em 1985, se eu não me engano Que eu não acho lugar nenhum Pra assistir essa merda desse filme Gente, eu já procurei pra baixar em torrent Assistir online Todos os lugares Até sem legenda Não precisa de legenda Eu consigo entender, cara Mas eu não Eu não acho esse filme pra assistir Porque eu queria assistir hoje os dois, entendeu Porque como eu terminei de ler o livro Eu já queria assistir os dois Mas eu não acho esse filme pra assistir E dizem que essa adaptação Não é tão boa Quanto a primeira Porém Tem um final igual do livro E é bem fiel ao livro, né E também Esse livro Ele tem uma adaptação Para o teatro, né Pra Broadway Nove livros que merecem uma adaptação Eu escolhi, cara Na ilha da Tracy Garvis Graves Porque foi um livro que eu consegui ler em um dia Não é um livro super fino Mas é consideravelmente fino E eu li um dia Porque eu simplesmente Amei o livro Amei E eu acho que com certeza Seria uma adaptação muito, muito boa Eu ia chorar Eu ia morrer, cara Eu ia ser foda Dez, adaptação que foi melhor que o livro Eu vou ter que responder O que eu respondi na última vez Que eu respondi essa tag Que é Um Amor para Recordar Baseado no livro do Nicholas Sparks Eu amo o filme O livro eu não gostei muito É muito, muito diferente, gente É tipo, super, super diferente É só o mesmo Baseado ali O fundinho da história do livro Fizeram um filme Mas ficou, tipo Muito, 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 muito Melhor mesmo Eu gosto muito da adaptação do livro Eu não gosto muito Onze livros que virou série E para isso eu escolhi A Guerra dos Tronos George R. R. Martin Porque é um livro que eu estou lendo agora Eu estou quase na metade Da metade, cara Eu estou gostando muito E eu estou achando que Essa primeira parte do livro que eu li Eu já assisti um episódio da série E eu achei que estava bem fiel, assim Pelo menos até agora Dizem que depois muda bastante Mas até agora está bem parecido E eu estou, tipo, amando o livro É um livro muito bom Não sei porque eu deixei esse livro Parado na estante Por tanto tempo E doze Doze e última, na verdade É livro que quer ler E já tem adaptação Para isso eu escolhi Lugares Escuros Da Gillian Flynn Que é uma adaptação Que eu quero muito assistir Mas, primeiramente, né É um livro que eu quero muito assistir Eu já tenho aqui E... Com certeza eu vou ler em breve Porque eu quero muito assistir O filme Bom, pessoal Foi essa a tag Espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dei, joinha no vídeo E se inscreve aqui no meu canal Para receber sempre Todas as minhas atualizações Também não esquece de se inscrever Nas minhas redes sociais Também para receber Todas as minhas atualizações E ficar sempre ligado aí Nos meus vídeos novos Tá bom? E também sinta-se Tagueado para responder Se você responder Me marca para mim Ver o seu vídeo Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau